Agora a gente vai para o Vale do Aço, onde um motociclista infelizmente morreu em um acidente na LMG 758 na região de Açucena. Segundo as informações, a vítima bateu contra um carro ao tentar fazer uma ultrapassagem. A Gisele Ferreira está chegando com os detalhes. Gisele, boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Saulo. Boa tarde pra quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. O acidente envolveu uma moto e um carro na MG 758. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do carro que seguia em direção à Açucena acabou batendo de frente com a moto que seguia no sentido contrário. O motociclista Leonino Nogueira Marques, de 37 anos, sofreu graves lesões na perna, no abdômen e perdeu muito sangue. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, a um hospital aqui de Patinga, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor do automóvel sofreu apenas pequenas escoriações pelo corpo. A motocicleta estava com licenciamento atrasado e por isso foi removida ao pátio credenciado do DETRAN. Saulo. Saulo. Saulo.